Eu sem você Não tenho porquê Porque sem você Não sei nem chorar Sou chama sem luz Jardim sem lua Lua sem amor Amor sem citar Eu sem você Sou só desamor Um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Ah, que saudade Que vontade de ver renascer Nossas vidas Volta Querida Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou Tão sozinho Tão sozinho Tenho os olhos cansados de olhar Para o além Vem 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 A vida Sem você, meu amor Eu não sou Ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Nem chorar Nem chorar Sou chama sem luz Jardim sem lua Com os meus braços Com os meus braços precisam dos teus Meus abraços precisam dos teus Estou E eu sem você Tão sozinha Sou só desamor Tenho os olhos cansados de olhar Para o além Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou ninguém 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 Sem você, meu amor Sem você, meu amor